Música Boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Daniel Braneiro, sou membro do programa Camargo Rio de Janeiro. E sou evidente na resistência contra o capital monopolista nacional e internacional. E enquanto os ditadores militares de todo mundo, África, América, País da Europa, em todos os países. E para falar sobre esses episódios específicos do Guaraguai, é preciso de colocar em a posição de público que nós, marxistas, elenistas, antistarista, normalmente não limitiam para os trabalhadores do povo. Nós achamos a amnistia uma farsa, a comissão da amnistia uma farsa, a comissão da verdade uma farsa. Respeitamos as pessoas que estão aqui representando essa comissão na qualidade de indivíduos, de seres humanos. Eu sempre aprendi a respeitar a diferença. Agora, não respeitamos as ideias boas que as pessoas têm sobre a sociedade, sobre os Estados, sobre os governos. Temos nós próprios e as nossas próprias opiniões. Aqui temos os familiares e companheiros de Deus, várias organizações de sobreviver. É preciso dizer que não vai apurar nada nunca. Só um dia que a correlação de forças mudar, como agora está mudando no mundo, em função da crise estrutural da introdução do capital, que é possível abrir uma janela na história e que possamos fazer a revolução e podermos colocar todos esses senhores, procuradores que cometeram o crime dos angiônios, serem punidos. Então, eu preciso de colocar isso e contextualizar a situação em que houve a resistência no Brasil. Sem isso, as pessoas jamais entenderão que nós vivemos uma sociedade de classe, que a luta de classe, que a luta de classe é isso mesmo. O que é que o senhor apresenta a sua depoimento sobre os fatos do que o senhor foi vítima? Respeitando as suas posições, o direito que o senhor tem em se expressar, mas o problema é que nós estamos com a audiência pública para tomar depoimento especificamente sobre as violações e as graves violações dos direitos humanos. Eu tenho muito respeito pela presidência, que sou da presidência, mas eu fiquei 15 anos na presidência sem poder falar. Eu fiquei muitos anos na prisão sem poder falar. Sendo torturado durante 365 dias por ano, que chego aqui e não posso falar, porque é impossível você falar de um evento desse sem contextualizá-lo historicamente. Senão, não sabe por que que não vai ter consequências. Como é que eu posso afirmar, fazer uma afirmação que não vai haver educação em uma, de verdade? Nós queremos sim construir uma comissão da verdade independente do Estado da burguesia, independente da justiça da burguesia, independente do parlamento da burguesia, porque vivemos em uma ditadura econômica financeira, cuja forma de se expressar dessa ditadura econômica é parlamentária. E essa aqui é a realidade. Por isso que não façam comissões, comissões, e não se abrem os arquivos. O Estado, alguém aqui acha que o Estado vai abrir os arquivos, os crimes que eles mesmo cometeram, porque eu não estou falando de crime, de confronto, não. Se você morra na luta, tudo bem. Eu estou falando de pessoas algemadas, prisioneiros, que foram torturados e executados. Se não for textualizar isso, as pessoas que estão com a gente aqui jamais vão entender esse processo. Não vão entender por que que o Estado não há os arquivos, tem uma sentença, como citou a companheira aí. Transitado e julgado, que chamam isso de Estado democrático de direito, que não cumpre a sentença. O voto assomante salgado, fundado em 2007, translado e julgado, contra o Estado e ganho a justiça que não se cumpra. Então, esse é que o programa. Mas, passarei a relatar, nós não somos vítimas, eu jamais fui vítima de legibilidade. Eu fui vítima de loucura, isso é outra coisa. Prisioneiro algemado sem a minha possibilidade de defesa. Isso é crime nenhum. Aí sim nós somos vítima. Mas não vítima de luta, ou mesmo de prisão. Eu fui caçado, inicialmente, em 1964, ainda na Universidade da Escola de Engenharia da Paula Estudar. E a partir daí tudo a clandestinidade. E no ano de esse período, tive poucos sobre os direitos de Estado. Proscrei. Não pude fazer Estado. Sem Estado, você não concluiu o curso. Tive que fazer o Estado da clandestinidade. Recebi o diploma cinco anos depois que eu já tinha sido caçada novamente no Rio de Janeiro na Universidade Federal, onde estudava fazer curso de jornalismo. e em função das atrocidades do povo interpretado pelo capital monoporista nacional e internacional que implantou a ditadura, por isso que não é uma ditadura militar, não é uma ditadura civil militar, financiada pelos banqueiros, pelo capital internacional, e pelas multinacionais. Pelas multinacionais. Olha, para vocês terem uma ideia das nossas avaliações que fizemos, teve dois empresários que não participaram disso. de financiar a gordura, Rede Globo, Grupo Babilêndes, Correio de São Paulo, Coral do Brasil, o Estadão, todas as cadeias de emissoras de rádio que participaram do processo, financiaram o processo. Os homens que nós não temos prova quanto a mente é o Eriu de Moraes e o Eriu da onda de metalúrgica. Os homens todos que participaram por isso que foram de patrocinabilidade. Então, a partir desse processo, que nós não tínhamos mais alternativa, nas nossas meditâncias fomos obrigados a fazer uma resistência armada e fomos fazer a resistência para a guerra. Bem, para ser consíso a apalhar a ilustre comissão da verdade, você é mais objetivo. Mas eu estou te abençando. Eu quero que o senhor, por favor, nos respeite, porque nós estamos sendo absolutamente demográficos, pedindo o senhor, inclusive criticando a comissão, tudo bem. Agora, eu peço ao senhor que nos trate como um espreito que eu acho que é merecido a qualidade da voz. deve fazer a vida. O senhor também pode te criticar. Então, quando, no dia 12 de abril, em 72, fomos detectados pelo aparelho repressor e o comandante supremo da guerrilha, o comandante Cabrois, decidiu fazer a resistência. À meia-noite daquele mesmo dia, recebemos dois companheiros, um era companheiro do comandante que estava fora e um outro, um companheiro que era de outro, destacamento, para nos avisar que nós teríamos de mandar. Recebam uma incomplência do comandante supremo, que me deu um prazo para fazer uma reflexão e recebeu a incomplência do comandante para avisar todos os camponheiros na nossa área de situação para que fossem um que, então, poder retirar. era mais ou menos da meia-noite, o companheiro tinha jogado o pé e, no dia posterior, um camponheiro pediu para ele entrar na plágio que não conhecia e saímos diretamente em cima da calva na Transamazônica ou o caminho. E, a partir exatamente desse impacto, eu pedi para ele seguir, porque ele não tinha conhecimento dessa situação, nós já tínhamos revelado em nós erros, nossos objetivos e que o pessoal ia voltar. E, como ele tinha uma família, eu preocupava, por lá, você segue em frente. E tentei fugir da região que tinha três cercos. Eu consegui passar por três, e fui preso no quarto. Eu só fui preso por esse camponheiro e fui preso. Então, ele até no momento da prisão, porque trabalhava na posse dele durante vários meses, junto com ele, estudando com ele, ele disse, não, esse rapaz trabalhava comigo. E eu fiquei quieto, eles examinaram, nós te ajudavam, a mochila fora, para não ser identificado. Bem, então, isso não é o que o cara conhece, conhece o pessoal. Aí me prendeu, passei 15 dias como campones. uma morte na minha prisão, 15. Soltá-los do corpo da guarda, fizeram o cedo, fizeram o jeito de volta, e aí fui cruzado. Furado de maioneta, rastejado sete quilômetros e meio na Amazônia, carne de um. Isso porque eu era o meu ponente, como eles faziam. e eu já tinha detectado, quando eu fui nesse cerco, que eles abriam uns buracos, tipo lá do Vietnã, botavam os camponeses lá e os torturavam. Mas, quando eu fui preso, estava todo arrebentado, eles usaram uma camioneta, estava lá o seu cifone, camponeses, que tinham tranzanado comigo, tudo arrebentado. me levaram, fiquei preso das Amazônias, chegaram à tropa de barriguistas, me espancaram, eu estava algemado, cortavam uma bacia com água, sem alimento, sem comida, e me espancaram. Agradeço que passava uma tropa, me espancaram. E uma rastejamento, que eu tive, sete quilômetros e meio, em carne de rio, e só com impulsão. fomos furados de violeta, sem nela, para todo lado, sete dentes que erraram, e para durar a mandíbula, isso porque eu era camponês, e fazia assim com os camponeses, para ter informação. E trasladaram para o Marapá, na Casa Azul, que foi citada aqui. Como eram os primeiros da surpresa, o que eles queriam? Informação, eles ficavam informação com os camponeses, corrompão de camponeses. Fiquei esse tempo todo em Marapá, três dias, não me deixaram comer, porque o ódio que o capitão está naquelas barreiras que eu ia aturando, ficou indignado, porque tinha me restado três vezes. Então, permitia que eu comia, de começo, e não admitia que o camponeses tivesse o deubriado. apontado da mente torturado para dar informação. A tortura é tão violenta, que eles fecharam a porta do P.E.G., porque os soldados estavam olhando. Me deram o cacete desse tamanho, assim, de aço, no rabo, com chocadeto. Eu já estava todo ferido, não tinha nenhuma condição de pendurar numa franja, aquele sangue, aquele povo desmaiado. Aí, eles diziam acordar enquanto estavam lá. O sargento de Santa Cruz que apareceu aqui, que eu não sabia quem era, e resolveram não estando para dar para ver, nem. Fui junto com o banheiro, que era um parqueiro do Rio Araguaio que torturava barbaramente, mas no avião não deu a princípio o P.E.G.A. do S.A.B. Tanto que eu fui colocado no evento segundo batalhão de plantaria de céu em Belém, eu ouvia a voz do Guaiano que conheci, ainda parecia que vão matá-lo, porque como nós usámos o seu barco fatalmente eles tivessem a boa informação e cuidados. A partir desse momento tinha outros prisioneiros que eu não identifiquei quem eram. Nesse quartel, três dias depois, eles pegaram os arquivos da cidade e levaram para lá. Conhece? Conhece? A primeira foi identificada, sim, porque levaram para lá quem é? Essa é a Alice. Aí levaram para São Paulo e não você não é a que é a Alice. Entendeu? É uma das formas que identificaram com ele e que é. Bem, quando chegava no Rio a minha ficha, antigamente usava aquele papel de computador de casa do estádio, e o cara começou ali. Atuava na fábrica tal, no setão, a par que eu tinha no processo do primeiro exército, ele nem sabia quem eu era, e meus pais já tinham morrido. Meu irmão morava no canto desse país. Saí de casa com sete anos e meio para estudar. Então, eu não tinha que processar algum nome. Tanto é que na ficha depois que eu consegui na Taupe na Rio, quando a gente fez uma coroa com o Iro Batista para consultar lá, estava lá. Estou meio descrito, apenas assim, estudante da escola de jornalismo, cassado, no decreto 407. Não deixava rascos. Bem, nesse quartel, todas as noites, os caras com um chipote de aço entraram na cela, numa cela de ladrilho, nu, jogavam água e me espancavam, me levavam para o fundo do quartel, amarrava pés e mãos e me arrebentavam testigos contentes. Eu estava numa situação do leitoral, porque aquilo começou a entrar o corpo em decomposição, feitinha, e os officers e os soldados chegavam no fundo da cela, porque era um mau cheiro. Estava acontecendo, eu consegui, com o sargento assustado, que me jogasse com chumaço de iodo. e eu tirava o parro dos lugares onde estava ferido e colocava ali. Aí deu uma melhora. Continuava torturando, o rosto todo queimado aqui, em frente, 20 oficiais generais que passavam filmes e fotos dia e noite para identificar as pessoas. Por quê? No início eles não tinham informação. Como depois eu sabia que era um militante e era da organização, não tinha alternativo. Dia e noite estou curado para dar informação. Como eu já tinha estudado o meu presidente que é um general da forma de formação do exército perdeiro que fugiu na época de estar, não sei o que é com a informação. Eu não coloquei várias estratégias entre as possibilidades de limitações como prisioneiro. Como eles não sabiam quais as ordenadoras que estavam lá, eu reconheci uma pessoa urgente. O povo existiu posterior fugido, que eu sabia, com que o povo existiu morrido. Durante um tempo isso foi suficiente para ganhar tempo. O objetivo da tortura são 30 para se esclarecer com as pessoas, tirar informação. Como você tira informação? Vocês viram ali as palavras do Armaturo pais, no primeiro momento, no primeiro impacto, desestruturar a pessoa. Depois, desmoralizar a pessoa e colocar ela não deu sem saída. Se ela fala, ela está representando a morte de um companheiro. Se não fala, ela não suporta. E isso é sistemático. Como na Interlém não tinha uma equipe especializada em tortura, botaram dentro do avião, levaram para o eu cheguei em Brasília e antes de chegar em Brasília, o terrorismo do Estado, da Polícia Federal, todos eles são, não é de mesmo ação. O Estado é Estado de classe, o maior Estado de paz com a sociedade. Você tem clareza disso. Então, nessa época pesavam 38 quilos. Eu sou uma pessoa franzina, como companheiro Zezinho, ali, E abriu a cela, pediu para afastar, se eu afastei, me deu um pontapé na boca de estômago, caiu de uma lei. Tanta violência do carro. Aí me arrastei o olho, voltei assim, liderava e botava no avião. Capulsa de avião, sem saber como era. Fiquei três dias em cabulho do Maranhão, sem saber. Lá tem um campo de aviação, não sabia o que tinha acontecido. Aí depois cheguei a Brasília, morte de prisioneiro me julgava, ah, no avião, o cara, e o tovelado, na cara, que saía sangue para todo lado, e não deixava ir no banheiro do portuguinho. chamava os três no avião, camisa aqui, mulher de outras organizações. Chegaram em Brasília, me empurrava assim da porta do avião, arrebentei lá embaixo, botaram na caminhonete, capuçaram, pá, chegou num lugar para saber quem era. chegando em Brasília, um companheiro disse assim, você está no Pinto, no Centro Militar de Brasília, aqui do lado, e um centro de tortura, a situação é essa, que despediu o presidente, eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu já não estava aguentando mais a tortura, daí a dez minutos me tiraram da cela, me levaram para baixo, quando me jogam na sala, um capuz, só o público enxergar as gotinhas, eu falei, eu, no meio da sala, ele viu outro brasileiro, eu conheço esse aí, não, eu nem não conhecia, eu comprei o genônio, e outro que eu também não sabia quem era, para ele arrastar, ele dizia assim, agora, você vai conversar com quem sabe conversar, até agora, você conversou com gente que não sabe dialogar, aqui, nós nós um dia, não, não começou com um dia, não, nós temos um minuto, uma hora, e na metida, eu ia falar um minuto, uma hora, duas horas, um dia, três dias, mês, e aumentando toda a voz, e aos outros, dizia assim, aqui você vai falar, aqui você vai falar, quem se procura todo em uma sala, me arrebentava de uma patética sintética, choque elétrico, que eu já estava com a boca toda furada, não alimentava, o seu choque elétrico, proturno, descontrole, nervoso, os dentes, furam as línguas, e você não fala, o sangue jorrada, o capuzo amado, o capuzo jorra, que você não respira, você incluiu o sangue, e desmaiado, esse dia desmaiei oito vezes na tortura do senhor Perú, em toda equipe, me tiraram, levavam para a cela, sabe qual estratégia que eles montavam? Para destruturar o prisioneiro? De meia e meia hora eu tirava da cela, às vezes em amanhã, às vezes em torturavam. Outra hora eu botava numa mesa um arco e um cafezinho um prisioneiro que dizia assim, você tem que colaborar, nós somos contra a tortura, senão esse pessoal vai te torturar. Assim mesmo total. Nós conheciam essas séries de tortura, que eu já tinha estudado sobre isso, desde a Guerra da Guerra Guerra. Então, tentando desestruturar de toda maneira, até você perder o sentido das coisas. Eu pensei um rito muito aguçado. Muito aguçado. Você ouve qualquer coisa que pare no mar, qualquer movimentação você sente. Se você tiver uma visão crítica, de guerra, como ele se comporta, como ele se comporta, e depois o outro para você como informação, para você se defender. Então, para destruturar o preço, aí você não sabe qual hora que vai procurar, e qual que vai ser procurado. Uma hora, se serve cafezinho, dialoga com você, que é a informação. Essa que eu queria as outras torturas que eu sofri em relação a essa era insignificante. A dor não explodia, porque eu tinha que preparar ideologicamente cada vez para enfrentar essa situação. E tiram ela de cima, no outro eu tinha a mesma coisa, tiram aí umas duas três vezes. Aí o bandeiro, o general bandeiro, passou e uma pingala. Quando meu ponto em si, o general está do lado e em pé, batendo na minha cabeça com o pegama, tem que tirar a informação desse cara, você tem que crucitá-lo, eu quero informação. Porque eu não tinha a informação do que estava lá, não sabia se da vez da organização, se era alguma, a extensão, a dimensão das pessoas. Me levaram essa seta. Não tinha tempo de fazer quase nenhuma revestão. De nada novamente, interrogatório, interrogatório. As pancadas eram tão grandes que eu fiquei dois meses sem iniciar a humanidade, um torturado sem capôs, um enxergado, era tudo um senso escuro, tudo era nada. Para atuar no bandido, na baticila, desde dentes, eu perdi a coronhagem, inclusive. Esse outro está fácil com o dobro, estava desfigurado. Quando o general bandeira desquia as informações de errado, no outro dia, tarde, e não como é que você faz o sobrenome? Por isso, em 37, os companheiros, sabendo da bar que eu estava enfrentando, não tomavam o café da manhã, aí deixavam o pão conhecido, porque eu tinha que passar na gata, e já com medo, senão eu ia de fome, não ia comer. E tiraram seis horas da tarde, estava de coisa. Me levaram para um lugar que não está no Brasil, não sei identificar, esse momento que ia ser obrigado, e aí começou. Primeiramente, me botaram em cima de uma caminhonete, peças quatro por quatro, e eu ainda estava com a vista totalmente massada, né? Uma hora eu botava capuz, nesse assadinho que eu não enxergava. Andava com a caminhonete, sobretudo a velocidade, vai, caia lá de cima, pá, me gramado, arredentava tudo. Outra vez, aí, me botaram na vira do ar, tudo. possível, é esse bandido. Os caras se acostaram, o depilador na mão, pá, 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 eu só vi clarão, desmaiei. Quando eu me tiraram dali, levaram-me a uma sala, um taburete de metal, as mãos, os pés algemados, o vestíbulo para fora, até lá. Então, o pastor acompanhava os vestíbulos e o cara estava no toque do cachorro e ele puxava. Os urnos que eu estava na tortura, se você comprar uma vida aqui em Brasília, 40 anos atrás, você vai escutar até hoje. Vai escutar até hoje. Talvez se a Dilma botasse o ouvido aqui, o senhor Lula, ouvisse os gritos dos remitos e abriam os arquivos da ditadura. Mas não vão fazer isso. Bem, amarraram os pés do tamburete para trás e começam a te procurar com a própria elétrica. o pé bate ali que você não tem controle. E aí tem tortura, choque elétrico, pau de aná, pau de aná, choque, tudo é. Sabe onde eles aplicavam choques elétricos? naquelas feridas que eu tinha no calcanhar, aqui, furado com maioneta para todo lado, metia o grampo assim, naquelas feridas para deixar o elétrico, no nariz, no olho, na língua, no testigo, estipados macerados, tenta porrada também. Os urros que eu treminham, e os caíram alisados. possíveis que eu vou adorar? Eu pergunto aos senhores, você vou adorar ele a com a das seus companheiras? Hein? Para eles continuarem assassinando? Quando nós fomos na resistência armada, nós tínhamos o compromisso com os companheiros de aguardar o anelota o anelotólico. Então, esse processo continuou. A noite inteira chegou um momento que eu comecei a enlouquecer, disparar a palma, a palma, a palma, Aí, eles percebem que é um momento. Olha, está estruturado o cara, é um momento. Eles davam a computar, café. E eu, 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 não sabe, ninguém. eu, 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 Eu fazia minha parte como prisioneiro de brilhar um inimigo, até onde desce. Mas eu comecei a acontecer, me levaram para a cela. Eu só tinha o desejo, morrer. Porque era a saída que eu tinha, eu não tinha outra. Eu sabia que ia continuar, não sabia o que estava acontecendo, mas embora soubesse, eu já tinha vários companheiros sido mortos. Porque você também não tem informação. Por isso que informação para o prisioneiro é importante para ele também poder, se a gente tivesse, a cada momento, fazer sua preparação ideológica. Então, eu fui para a cela. Chegando na cela, só brinquei a morrer. Eu dava a cabeçada nas grãs. Vou mostrar para vocês como é que funciona uma cela em Brasília, aqui ó. Assim. Aqui tem a grade. Tem um metro aqui. E aqui tem uma parede. Você só fica nessa parte de trás do colírio. Você não vê uma pessoa, nem ninguém. Mas você ouve. Quando eu comecei na cabeçada, na grade de tela, para saber se você está arrebentado, o companheiro do lado, percebeu e começou a gritar comigo. Gritar, gritar. E eu disse para ele, estou enlouquecendo, não aguento mais a tortura. Então, você tem que aguentar. Aguentar mais um pouco. Nesse momento, esse companheiro era o Paulo Fontelis, que, depois de tremer à prisão, militante de AT, que assassinaram o barato. Depois de como advogado, e por ser, etc. E tal. Ele tinha sido muito torturado, mas, naquele momento, ele conseguiu dialogar comigo. Quando ele passou a informação para ela no presídio, eu fiz de um tempo. Então, o momento é complicado. É o ser humano, o ser ou não ser, quando você entra num processo de enlouquecimento. Você não tem mais controle da sua mente, seu raciocínio. E esse companheiro tinha mais de 300 presos aqui no PIC nessa época. Os companheiros levantaram e começaram... e começaram... e começaram... né, Pé? Praça. Os companheiros começaram a cantar pra mim... belíssimas canções. Canções revolucionárias. o Senhor. Mas, naquele segundo, me salvou a vida. Porque me salvou da loucura. e permitiu recompor as minhas forças. levantei... subi na cela... e permitiu recompor as minhas forças. levantei... subi na cela... e levantei... um rigoroso discurso. pela nossa causa. que é a causa da emancipação humana. que é a causa da emancipação humana. para superar o capitalismo. que é uma... que tortura... que assassina... mas é... como os que vocês estavam ouvindo agora. os bombardeios... em cima de uma população... que não pode lutar... na Palestina... como fizeram no Iraque... na Líbia... na Síria... o capitalismo... o capitalismo... é um sistema assassino. O capitalismo está levando a humanidade... à sua destruição. Por isso temos que resistir. Por isso que estamos organizando... um partido revolucionário... para fazer essa resistência. Aproveitando toda a experiência acumulada... das lutas na América Latina... e no mundo. e vamos fazer o enfrentamento. Possivelmente vamos morrer. Possivelmente... vamos torturar novamente. Mas eu na minha idade... não vou aumentar mais 10 minutos. Não tem importância. Morro pela calma. Tem. Vocês acham que eliminaram aí? Não. E levaram um pouco a São Paulo. A mesma velocidade. Estava lá o prefeito. Eu não vou citar aqui... eu vou ler para vocês no final... alguns torturadores... que a gente ficou. Quando eu estava preso... nas margens do Rio... no Curio... em Belém... para aterrorizar uma companheira... que eu nem sabia quem era... nem sabia se era preso político... monta o céu da Marinho... me leva ao Sala... ao Germán... e bota os punhos assim... com o alicate... arrebenta... dedo por dedo... da minha mão... Apenas... para fazer terror... a companheira estava presa. Esse é o estado... terrorista da burguesia... que continua... se é... continua aí... os organismos... de repressão... são impactos... continuam aí... mas... não nos assusta... os companheiros... que tomaram... eu dizia... para o companheiro... morri... quando me ajudar... é tentado... dentro da cela... eu falei... nós estamos morrendo... eu estou morrendo... mas muitos... estão nascendo... para continuar essa luta... que não é uma luta individual... é uma luta coletiva... é uma luta de classe... essa classe dominante... está assassinando o Brasil... eles que vieram aqui... com três de cada velas... abrimadas até os dentes... mataram... quatro milhões de escravos negros... seis milhões de indígenas... eles chamam isso... de civilização... nós somos... os descobridores... o cinismo é fatal... continua até hoje... Danilo... eu peço licença... nós ainda temos mais... duas companheiras... para serem ouvidas... e a previsão... é que essa audiência pública... se estenda... até a unilinha... então... gostaria que... você pudesse... apresentar... uma lista de procuradores... que você... isso seria... uma utilidade... para a comissão... se você pudesse... então... concluir com essa lista... que para nós será muito útil... e que... na sequência... elas possam... virar... uma miliana... de casa... eu também queria... se você pudesse... identificar... os... que você viu... no lugar... do Vietnã... e o nome... do que você viu... na... na... ele disse... que tinha alguém... esse... 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 esse campo... esse específico... ele morreu em concessões... da tortura... né... e... que é o citório... e... que já foi identificado... a fazer... e os outros não... porque eram de outras regiões... que eu nem conheci... era uma próxima região... mas concluindo... no Rio a mesma coisa... não sabia... onde estava chegando... mas começou a doir... quando eu vi aquele cheiro... conheço a minha terra... desde jovem... vivia ali... lá eu fui preso... na varinha... no Galeão... na... na... na varão de mesquita... que é o centro de tortura... no Dobos... depois que eles queriam conhecer... onde era o nosso aparelho... lá... na avenida... suburbana... Chegaram no Rio... a mesma coisa... no Rio é importante... citar alguns fatos aqui... para vocês verem... como que... essa classe... não é... eu peço para o senhor... eu peço que você vá finalizando... porque senão... as outras companheiras... vão ficar prejudicadas... no tempo... depois... nós poderemos... as pessoas acham... novamente o seu depoimento... depois as pessoas... e novamente... desculpa... nós podemos ouvir... novamente o seu depoimento... podemos colhê-lo... para complementá-lo... nós teremos... até novembro... para fazer esse trabalho... o seu depoimento... é muito útil... e muito importante... é que nós não queremos... perder... essa oportunidade... para ouvir as pessoas... que foram... selecionadas... e que têm... se prepararam... para vir aqui... apresentar... o seu depoimento... não... tudo bem... vou só... mostrar aqui... o que eu falei... que a gente tinha uma frase... na... vigésima... sessão... quando eu apresentei... o Eric Henrique... e na... sessagésima... terceira... foi julgado... aprovado... o ministro... passante... da justiça... daquela época... Soltar Sujinho... mesmo eu... dizendo... que... era irregal... porque ele não cumpriu... o que estava... determinado pela comissão... me detiveu... um canetaço... só vou mostrar... algumas vezes... que é uma farsa... e teve... mandato de segurança... contra o ministro... a senhora... Eric Calvon... hoje aposentada... a entidade... a senadora... da Bahia... mandou jogar na lata... por lixo... o meu... mandato de segurança... contra o ministro... e sabe por onde ela mandou? uma ação originária... sabe por onde você foi julgado? não... nem daqui a 50 anos... esse é a farsa do Estado... tá aí... foi só pra mim... vou ler... isso aqui é apenas... uma parte... dos torturadores... eu cito aqui... eu cito aqui... num relatório... que eu... entrei... com a ação da justiça... vinte anos... não me julgo... com muito... você sabe... o que que disse... uma procuradora... nesse processo... eu estava querendo... enriquecer... a culpa do Estado... da burguesia... eu gastei... mais de três milhões... no meu rosto... tinha mais de... trinta cirurgias... que eu fiz... no rabo... no testículo... no pente... na boca... nos olhos... dez cirurgias na vista... transplante de osso... fiz um monte... entendeu... gastei isso... e... essa madame... ou esse... donzel... que eu estava querendo... enriquecer... a culpa do Estado... da burguesia... nunca gastei... um centavo... para... cuidar da minha saúde... companheiros... e amigos... que foram... solidários... comigo... essa é a parte final... que eu apresentei... agradeço ao doutor... anunão... mais do Rio de Janeiro... que eu tenho que me proporcionar... atendimento... e assistência médica... através do projeto... do paradigma de doutor... me acolhendo lá no Rio... durante... antes... para que eu pudesse... fazer tratamento... para as clínicas... do SEACA... e eu... e terminei... várias vezes... concluo... esse relato... deixando aqui... registrado... o nome... patente... de todos aqueles... que participaram... diretamente... dentre os quais... me foi possível... identificar... do covarde... e atroz... bem de tortura... em nome... da Segurança Nacional... a um prisioneiro... em defesa... o que jamais... cometer... qualquer crime... a não ser... defender... os trabalhadores... e o povo brasileiro... António Bandeira... General de Exército... como Coronel de Infantaria... serviu... no Recife... na época do golpe... de 64... serviu... a censura federal... comandou repressão... ao Araguaia... como comandante... terceiro BI... 71... 73... comandou... o terceiro exército... depois foi... para a reserva... recebeu medalha... de um pacificador... como Caxias... grande... pacificador... com a espada... que... inseminou... os movimentos... populares... António Carlos... das Conselho... segundo... sargento do exército... em janeiro de 69... foi transferido... para o IPA Brasília... sendo... em 71... no Rio... atuava no PIC... César Fernandes Paranhos... Preuí... delegado de polícia... civil... era do Esquadrão da Morte... conhecido como... comandante Marcos... pertencesse para... da Nova São Paulo... Henri León... Frax... igual Frax... segundo sargento do exército... serviu no PIC Brasília... Janinho Francisco de Paula... quem precisa de fotografia aí... só um detalhe... eu botei uma toalhinha... que uma companheira... me mandou pra mim... um companheiro lá... nulo dentro da sala... eu botei na mulher... que era essa mulher... falei... aí... ele abriu... assim... eu chego... me espancou... até eu desmaiar... não sei o sargento... porque eu tenho uma toalhinha ali... pra você ver o livro... vai dar... Joaquim... Carregalho Figue... cabo do exército... serviu no PIC BPE... recebeu medalha do classificador... Joel Pires de Alconcelo... coronel de madaria do exército... comandou o BPE Brasília... até dezembro de 72... recebeu medalha do classificador... Luiz Henrique Nazareno... cabo do exército... serviu no PIC Brasília... esse aqui é o primordioso... assassinou várias pessoas... do Brasil... ele era do... T2... Serviço de Formação... Martins... estava no exército... serviu no PIC BPE... Olavo Viena... com o general... divisão... serviu aí... 64... serviu no BPE... foi sempre até... Segurança Pública... São Paulo... os dois organizadores... o Esquadrão da Morte... em 27... terreno... comandante militar... do Arnaldo... comandante... da direção... do Araguai... serviu medalha do classificador... Osvaldo Pou... tenente coronel... de frontaria do exército... comandou... o PPA Brasília... a partir dezembro de 72... recebeu medalha do classificador... Porto... Penis... Conquist... Major de Infantaria do Exército... comandante... PIC BPE... a Brasília... Sargento I... do Exército... Brasília... 70... 72... Sebastião Rodrigues... de Mouros... capitão de Infantaria do Exército... serviu... no Rio de Janeiro de Setembro... em fevereiro de 72... que a Constituição... comandante militar... do Planalto... da CNI... na repressão da guerrilha... e ganhou medalha do classificador... então... Maturco Soteiro Vaz... Major de Infantaria do Exército... era para a entretista... possuir... cujo de guerrilha... na célula... na zona do canal... esclamado pela... Esclamado pela... Esclamado pela... State of Med... eh... The Army Command... Medal... participou... da repressão da guerrilha do Araguai... Cabo do Reisão... Cabo do Exército... serviu no PPA Brasil... do público... do que... do que... do capitão... do quadro... do material verde... por exemplo... serviu no PPA Brasil... conhecido como... Leirelles... todos eles... trabalham com o irmão... como nós... é um tipo de classe... e vou me alongar... respeitar... a decisão... do pessoal... amém... 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 amém...